Música Vamos lá galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo e dessa vez voltando com mais uma informação aí sobre o Bahia, dessa vez falando de SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Em nota oficial divulgada nessa segunda-feira, a Revolução Tricolor, que é um dos maiores grupos de sócios e conselheiros do Bahia, publicou uma nota em defesa do acesso dos associados do Bahia ao contrato completo do clube com o Grupo City. Eles se manifestaram aí nas redes sociais com esse pedido, argumentando aí para que os sócios do Bahia possam ter acesso completo a este contrato. A gente lembra que as minutas, todo o contrato no momento ele só pode ser acessado pelos conselheiros do Bahia, inclusive o contrato já está sendo analisado pelo Conselho Deliberativo, pela Comissão da SAF primeiramente, depois os conselheiros e os conselheiros vão passar a um parecer com todos os detalhes desse contrato aos associados do clube, mas os sócios não podem ver o contrato completo. Nessa nota, a Revolução Tricolor diz o seguinte, abre aspas, A Revolução Tricolor se manifesta publicamente no sentido de reafirmar a convicção de que a palavra final sobre a SAF do Esporte Clube Bahia deve ser exclusivamente dos sócios e, ao lado disso, defender que todos os associados que desejarem, e não apenas os conselheiros, possam ter acesso ao contrato que constitui a sociedade. A competência estatutária para aprovação ou não da SAF era o sócio do clube em assembleia geral, de modo que a Aixis não pode ser sonegada a leitura da totalidade desses importantes documentos para que tomem a decisão de forma consciente. Além de uma exigência estatutária, essa medida segura a transparência e protege o clube de eventuais questionamentos futuros sobre a decisão mais importante da história do esporte Clube Bahia. É essencial que essas informações cheguem aos sócios o quanto antes, para que a decisão seja bem fundamentada e com agilidade necessária. Fecha aspas, publicou a Revolução Tricolor. Essa postagem do grupo de conselheiros gerou polêmica nas redes sociais, gente que questionou, gente que se mostrou a favor da RT. A gente lembra que a Revolução Tricolor é um dos maiores grupos também dentro do Conselho Deliberativo do Bahia. Nas eleições de 2020, por exemplo, 16 dos 100 conselheiros foram aí da Revolução Tricolor, então o grupo tem acesso a esse contrato, inclusive com 16 conselheiros podendo acompanhar todos os detalhes desse vínculo entre Bahia e Grupo City, que vai ser votado pelo sócio do clube em uma assembleia geral. Em entrevista ao BN na bola da Salvador FM na semana passada, o presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, falou também sobre essa situação e deixou claro que nenhum sócio ou torcedor vai ficar com dúvidas sobre o que há entre Bahia e Grupo City. Vamos relembrar o que ele disse. Mas dizer o seguinte, isso aí o torcedor, o sócio pode ficar absolutamente tranquilo. Tanto o Conselho Deliberativo quanto a Diretoria Executiva estão completamente imbuídas para que o sócio tenha acesso a todas as informações. Não existe nenhuma pergunta que não possa ser respondida. A Diretoria Executiva está programando diversos eventos, inclusive uma reedição de uma espécie de Repensando o Bahia, onde a Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo, enfim, todos poderão responder perguntas do clube. O sócio terá acesso ao parecer do Conselho Deliberativo, a diversas informações e todas, todas, todas perguntas que forem realizadas, seja pelos canais oficiais do clube, seja nesses eventos, serão respondidas. Muito bem. Pois é, essas são as palavras aí do Leonardo Martinez falando sobre essa situação, que já está gerando uma certa polêmica aí dentro do mundo tricolor. No momento, o Conselho Deliberativo analisa a proposta de ter um prazo de 60 dias para emitir esse parecer, esse processo todo entre análise, parecer e votação da Assembleia Geral. deve durar cerca de 90 dias e aí sim o Grupo City começa a fazer o seu trabalho dentro do Esquadrão de Aço de maneira oficial e efetiva. É isso aí, minha gente. O Extracampo tem o apoio da IRC Informática, do Guia das Apostas e do Instituto do Conhecimento da Bahia. O Extracampo é apuração, informação e credibilidade. Até o próximo vídeo.